Fala aí, galera! Bom demais! Professor Moisés Lima na área, junto com o Celso e Damião, meu nobre colega de universidade. Estudamos juntos, pra quem não sabe. Pois é! Na live passada a gente não citou esse fato, só escrevemos sobre, mas a gente não falou, né? A gente não falou, eu já conheço essa peça já tem um tempo. E essa peça aqui, nesse tempo de quarentena, estamos juntos pra mais uma aula. Vamos nos cumprimentar como usualmente, né, Celso? Isso aí, ó, treinamos enormemente essa marmotagem. Eu não tenho coordenação pra isso, não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai falar de que hoje, senhor Celso? Nós escolhemos pro tema dessa live de hoje a ideia do renascimento cultural. Até pra completar o que a gente falou na live anterior. A nossa live, pra quem não verificou, ela tá no canal aí, vocês podem assistir. Assista! Assiste, deu joinha, inclusive. A gente falou sobre a Idade Média. E olha, o renascimento cultural, o tema de hoje, ele perpassa pelos séculos XIV, XV e XVI. Pegamos o século do meio, século XV. Ele, o divisor de águas, como uma convenção histórica entre a Idade Média e a Moderna. Consequentemente, o renascimento, ele pertence, de certa maneira, ao módulo de Idade Média, mas também aos capítulos de Idade Moderna. E quando falamos em renascimento cultural, a ideia é não complicar, tá? Na verdade, o que os renascentistas queriam fazer era renascer a cultura. E quando falamos em renascer a cultura, é porque, pros renascentistas, a cultura havia morrido. A gente vai perceber que eles são bem taxativos. Para eles, a cultura morreu na Idade Média. A Idade Média, para o renascentista, não presta. É um período de trevas, de predomínio da Igreja Católica. E, para eles, essa mesma cultura havia existido, e brilhantemente, na Idade Antiga, com dois povos, brigos e romanos. Consequentemente, para o renascentista, a cultura greco-romana, a cultura clássica, é uma obsessão. Enquanto a Idade Média é algo completamente deplorável. E é legal, Moisés, que, inclusive, esses caras vão criar até apelidinhos, se não apelidinhos, formas elogiosas de se tratar, remetendo ao mundo greco-romano. Por exemplo, era elogio a um pintor, falar assim, ó, pinta-se tão bem quanto um grego. Tanto é que um dos maiores pintores da época do Renascimento, na Espanha, era apelidado de El Greco, o grego, na tradução. E até mesmo, homens como, por exemplo, Camões, que escreveu lá Os Lusíadas, ao narrar a saga marítima portuguesa, ele vai optar por escrever em forma de odes gregas, poemas feitos para serem cantados. Então, no final das contas, os caras estavam um pouco preocupados com o que a galera ia entender. Eles estavam mais preocupados em reproduzir as lógicas greco-romanas. É como Moisés, se a gente estivesse querendo voltar a um relacionamento muito antigo. Então, pega lá o seu primeiro namorado. Então, a gente quer exatamente, obsessivamente, reatar esse relacionamento. E para isso, a gente tem que esconder ou negar tudo o que a gente fez depois dele, né? Então, aí a ideia é voltar lá atrás e falar assim, olha, eu te amo muito, mas o que aconteceu depois de você foi tudo péssimo. O que interessa é você. Então, o renascentista, ele vai negar a Idade Média e ele vai, sim, jurar amores à Idade Antiga. Ô, Celso, tem só um comentário. Para isso, eu vou pegar um livrinho aqui. Rapidaço. Só para exibir sua biblioteca, né, Moisés? Esse livrinho aqui, ó. O Renascimento, ó. Fininho. Fica uma dica aí para vocês. De um cara inglês, Peter Burke. Ele fala uma coisa parecida com o que o Celso está falando. de como que esse pessoal do Renascimento tinha essa valorização dos greco-romanos, mas de como eles não fizeram uma ruptura completa com a Idade Média. Muitos elementos medievais estão presentes na materialidade, na ação, no jeito de pensar desse povo do Renascimento. O que eles estão fazendo é ressignificar essa relação, por exemplo, com a religião, com eles mesmos. A gente vai ver isso com imagens, que vai ficar muito mais claro, mas por muito tempo, até os historiadores modernos acreditavam que o Renascimento foi uma ruptura completa. Não, os italianos não são isso tudo. Eles são muito foda. Mas eles vão fazer o quê? Uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas isso veremos melhor com imagens, não é isso, Celso? Posso compartilhar a tela? Isso, enquanto você vai compartilhar na tela aí, só para dar alerta de spoiler, galera, essa aula vai ser um pouquinho diferente de uma aula clássica de Renascimento. A gente não vai ficar elencando as características do Renascimento, que seriam mais elementos voltados para as artes. Não que não seja importante, mas a gente vai dar um outro enfoque para a aula e vocês vão acompanhar ao longo do nosso exposto. Analisa essa imagem rapidamente aí para nós, Moisés. Rapidamente para nós, só para a gente compreender o que está em jogo. Essa imagem famosaça é o nascimento de Vênus. Vênus, para quem não lembra, é o nome latino de Afrodite. Então, é o nascimento de Afrodite, a deusa do amor. O que eu quero analisar nessa obra é que tem um monte de coisa legal para fazer. O autor dela, Sandro Botticelli, tem que fazer assim com a mão para fazer uma jus ao italiano, ele é um cara que está vivendo claramente essa transição que a gente disse no momento anterior. Olha que doido. Botticelli antes só pintava virgem, pintava só mulheres castas, ele só pintava temas religiosos. E aí o Botticelli vai dar um rolê em Roma e quando ele dá esse rolê em Roma, ele vai ver aquelas esculturas, tipo o panteão romano, ele vai ver aquelas imagens claras, referências aos deuses pagãos e toda aquela imagem cultural do império romano. Ele volta completamente influenciado por isso. Cabe ressaltar que a cidade que Botticelli está morando, que é Florença, a gente vai falar disso mais para frente, estava se impulsando o humanismo por causa do líder da cidade, um cara chamado Lourenço de Médici, mas daqui a pouco a gente trabalha isso melhor. Mas o Botticelli, quando ele volta influenciado por essas ideias romanas, ele simplesmente pinta o primeiro nu frontal feminino que a gente tem notícia na modernidade. Isso aqui, para a época, foi um choque completo. Os clérigos da época, tipo um cara chamado Savonarola, achou isso um absurdo completo. O que? Nudes, assim? À luz do dia? A ideia era essa. E aí o Botticelli, além disso, o que eu acho radical nessa imagem para a gente se alentar, ele pintou uma mulher no centro. Além de ter colocado uma mulher no centro, ele valoriza a natureza. A natureza, olha aqui a natureza sendo vista como algo belo, como algo que compõe a relação com o homem, não algo a ser negado, coisa que era muito recorrente na Idade Média. Umas coisas interessantes para a gente contar aqui. Hoje os historiadores da arte dizem que provavelmente não se chama esse quadro Nascimento de Vênus. Isso é uma visita de Vênus a uma ilha, mas isso não vem ao caso. Mas eu quero chamar a atenção por uns pontos. O Botticelli é o primeiro a fazer, vamos dizer assim, um quadro inspirado, primeiro na modernidade, em Florença, a fazer um quadro inspirado em esculturas. E aí é legal para a gente pensar o seguinte, como que ele já tem uma preocupação em fazer um quadro mais fiel, mais fidedigno à anatomia humana. Isso é uma coisa muito presente no Renascimento. Obviamente, se a gente comparar o quadro do Botticelli com as esculturas do Michelangelo, o Celso vai mostrar algumas delas, a gente vai ver que o quadro do Botticelli perde muito no sentido anatômico. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que é o início dessa preocupação com essa valorização do corpo. Se a gente for pensar na anatomia, olha só, aqui a Vênus está com o pescoço provavelmente quebrado. E eu já vi estudos mostrando que o corpo dela, como está esculpido, ou melhor, pintado, teria sim mais alguns ossos fora do lugar e que não seguem muito bem essa perfeição harmônica. Mas a ideia é o começo. Uma outra informação que eu acho importante da gente relatar aqui é como que o Botticelli, trazendo essa coisa da escultura, vai fazer essa Vênus meio que dando uma swingada. Olha como que ela é quebradinha. Essa quebrada aqui, coisa que muita gente faz no Instagram, já vi muitas meninas fazendo isso, tirando foto, apoiando o peso numa perna só, para dar essa ideia do movimento. Uma outra coisa que eu quero falar, uma fofoca, que eu acho muito interessante, o Botticelli pintou a Vênus, que na época foi considerada muito bonita, numa tela, coisa nova para a época, não era uma fresca, ou seja, não era pintura na parede, nem uma pintura de madeira. E ele pintou, cara, ele pintou simplesmente uma das mulheres mais bonitas que tinha em Florença. Era a Simonetta, eu esqueci o sobrenome dela, Simonetta Vespucci. Olhei aqui, fiz uma cola. Simonetta Vespucci. E ela era mulher de um mercador. Olha que informação que eu já estou trazendo para nós. Veneza, perdão, Florença, você tem muitos mercadores ricos, que são os financiadores desses artistas. Essa Simonetta, ela vai encantar, simplesmente, uma das pessoas mais poderosas de Florença, que é o senhor Giuliano, engasgou. Giuliano. 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 Agora ficou perfeito. Engasgou, mas foi. Giuliano Médici. Simplesmente um dos irmãos do cara, que era o déspota de Florença nesse momento, que é simplesmente Lourenço de Médici. Então, eu quero mostrar para vocês como que essa escultura, ela carrega, essa imagem, perdão, ela carrega elementos de Florença, elementos anatômicos, elementos políticos, e a partir daqui, a gente consegue compreender um tanto de coisa. Mas chega de falar do nascimento de Vênus, tinha muita coisa para falar. Vamos falar agora, Celso, de uma imagem que, junto com essa, eu acho a cara dos nascimentos. Estamos diante da Capela Sistina de Michelangelo. O teto da Capela Sistina, na verdade, ele é, vamos colocar aqui, bem mais amplo do que, principalmente, esse centrinho. O teto da Capela Sistina representa vários elementos bíblicos. E o central deles, vamos colocar aqui, talvez o inicial, é a criação do homem, em que Deus, aponta para Deus aí, Moisés, por favor, Deus, ele vai dar a vida a Adão. Mostra o Adão aí, o Moisés, aqui, o Adão, isso. Então, Deus do lado de lá e Adão do lado de cá. Legal que o Moisés está apresentando aí a primeira questão, Deus ou Zeus? Na verdade, Deus, na Bíblia, por assim dizer, é uma essência, é uma energia, é uma força, não é uma pessoa. Ele se fez pessoa e presente na Terra por Jesus. Estou analisando a Bíblia, beleza? Muito embora ela também seja subjetiva em vários pontos. E aí, o Michelangelo resolveu pintar Deus como se fosse Zeus. Um senhor de cabelo grisalho, de barba também branca, um senhor forte. Volta na outra imagem, Moisés. Volto. Mostrando uma escolha, então, dos renascentistas por retratar direta, como a ideia de Vênus aí, vai para outra imagem, Moisés, ou indiretamente, a ideia dos entes vinculados à antiguidade. Então, se o renascimento queria fazer renascer a antiguidade, está aí Vênus e está aí Zeus. Nesse caso, é legal Moisés apresentar alguns elementos em que Deus, ele se movimenta, como a própria imagem mostra, por ajuda dos anjos que o carregam, para dar a vida ao Adão, que está de boassa ali, quase com a mão na cabeça, segundos antes, ele está com a mão na cabeça, sossegado, e só estende a mãozinha para que Deus, nesse caso, possa lhe dar a vida. É legal pensar, nesse sentido, então, que Adão, ele está esperando que Deus lhe dê a vida. E já que o Moisés apontou para valores greco-romanos ali, dá para perceber, Moisés, a valorização do corpo do homem, com formas perfeitas, e mais do que perfeitas, olha o tamanho do antebraço de Zeus, perdão, de Deus, e de Adão. Dá para perceber, é uma pesquisa do corpo muito importante. E a gente vai brincar com isso daqui a pouco. Se bem que o Adão não é tão perfeito assim, não, né? Tem alguns quartos de minutos, o pintinho de anjinho barroco aí. Mas lembremos, lembremos que a imagem, ela ficava dentro da capela cistina. Na verdade, não podia se fazer uma genitália proporcional a esse corpanzil aí do Adão. Caso contrário, as pessoas iam prestar mais atenção lá no teto do que, de fato, na missa. Só para fechar, esse afresco ou todo o teto foi pintado por Michelangelo, como o Moisés citou, que, na verdade, deu um show de falsa modéstia quando recebeu o convite do Papa, né? Ele teria dito que, na verdade, ele não queria, porque ele não era um bom pintor e sim um bom escultor. Aí, de tanto insistir, o Papa convenceu, ele falou assim, ah, tá bom, ok. Mas essa foi uma obra que custou muita saúde ao Michelangelo, que ficou de cabeça para baixo, afinal de contas, era um teto durante bons anos da sua vida e mais do que isso, respirando e tomando alguns resíduos de tinta tóxica na cara e, inclusive, pouco tempo depois da pintura do teto da Capela Sistina, ele acaba morrendo. Pode lembrar que a tinta para pegar no quadro nessa época tinha muito chumbo que era um elemento tóxico e que, consequentemente, gerava problemas para os pintores. Manda a brasa aí, Moisés, passa para frente para te analisar. Vou mostrar uma coisa bem legal na análise da Capela Sistina e presente também em outras obras do Renascimento, que é isso aqui. Olha que massa. A gente tem alguns historiadores fazendo uns estudos de símbolos anatômicos escondidos, não só no teto da Capela Sistina, mas em outras obras de artistas do Renascimento. E aí, se a gente olhar bem a imagem de Deus com seus querubins, serafins e outros, a gente percebe que Deus está se configurando como uma espécie de cérebro. E olha só a anatomia de Zeus ou Deus e o cérebro humano. E aí a gente pode pensar um monte de coisa. A explicação 1 é como esses artistas do Renascimento, eles eram muito apaixonados pela anatomia e pela perfeição do corpo, eles meio que deixavam referências para eles mesmos, para dar aquele fenômeno do caralho que acontece quando a gente vai no cinema e entende a referência que está rolando no filme, os famosos Esther X. Então, a gente tem aqui uma explicação que eles estão fazendo essas coisas com elementos simbólicos pertinentes para a época. Uma segunda explicação, a gente pode pensar como que esse Deus, ele está representado aqui como cérebro ou como que a razão pode ter sido algo dada por Deus ou aquilo que é de Deus que está em nós é exatamente a nossa racionalidade. Então, a gente já percebe um elemento muito importante para o Renascimento é a valorização dessa razão, a valorização dessa potência do homem de ação nesse mundo para compreendê-lo, para poder até, quem sabe, viver melhor nesse mundo. Você quer comentar sobre isso, Celso? Quero, só para a gente fechar e já partir para algumas análises mais processuais, é legal, então, só lembrar como é que essa imagem está completamente em consonância com o que o próprio Leonardo da Agente escreveu, né? Que o homem seria, então, um ser perfeito. Quando eu falo que o homem seria um ser perfeito, porque ele foi criado por uma criatura perfeita. E é legal perceber que eles não estão rompendo com Deus. E quando a gente fala que eles estão negando a Idade Média, parece que eles negam tudo, inclusive a religião. Na verdade, eles só invertem a proposta, né? A ideia de que o homem seja a imagem e semelhança de Deus, um homem ou um ser perfeito que recebeu o poder de raciocinar. Quero que você escreva uma palavra aí, Moisés, que é a palavra central do Renascimento, que é o famoso antropocentrismo. Na hora que Deus entrega para o homem a possibilidade de raciocinar, de pensar, de desvendar tudo o que está acontecendo, ele torna o homem e o centro das explicações. Então, a partir daí, o homem não teria só a capacidade, mas o dever, o dever de explicar tudo o que estava ao seu redor e não ficar esperando que Deus revele como o homem medieval, que era teocêntrico e não antropocêntrico. E mais do que isso, Moisés, para a gente fechar e não passar uma falsa impressão para os nossos nobres alunos, é só lembrar que Da Vinci, que o Michelangelo, que o Botticelli eram exceções na sociedade. Isso significa que nada de pensar que o Renascimento transformou toda a sociedade imediatamente. Na verdade, a gente costuma brincar que esse é um movimento vanguardista. É só você pensar que o Michelangelo começou lá para os seus 15 anos de idade a dissecar cadáveres em casa, óbvio em segredo porque era proibido. Aí imagina você, vive em Florença, cidadão comum, vai à igreja todos os domingos. Aí você percebe pela frestinha da janela do seu vizinho, que está com a cortina aberta, seu vizinho ou adolescente, que ele está secando um cadáver. Então, nesse caso, você observa que ele deve ser um louco porque, na verdade, ele está descumprindo com as regras cristãs, porque o corpo é a morada do Senhor. Sendo que, na verdade, ele é Michelangelo. Então, a brincadeira de ser um movimento vanguardista é porque é um movimento revolucionário, mas nem todo mundo que está vivendo ali consegue entendê-lo, porque são pessoas que pensam de maneira, vamos colocar aqui, progressista, e não só progressista, de maneira até mesmo pioneira. A gente não gosta muito de falar que é um homem à frente do seu tempo, né, Moisés? Porque historiadores que somos, todo mundo vive no seu tempo, inclusive eles estão representando Deus, então eles estão, de fato, no seu tempo, mas eles têm uma visão muito além do alcance em relação a outras pessoas daquela sociedade. Não é isso, Moisés? Para a frente. Então, agora, o que a gente vai ver? Nós veremos estruturas materiais, como o Celso disse, processos que levaram às condições desses caras poderem ficar por conta de produzir essa vanguarda, porque não tem jeito, galera, para a gente ter a produção dessa arte, dessa inovação ou dessa ressignificação, para usar uma expressão mais antropológica, a gente precisa das condições materiais para tal. E aí, a gente tem alguns elementos muito marcantes para explicar por que as cidades italianas se tornaram essa espécie de Atenas moderna, ou seja, imagina o rolê Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Sartarugas Ninja, se a gente for pensar, mais Maquiavel, mais Botticelli, essa galera toda tomava uma junta, falava de pintura, Vasari, por exemplo, ou seja, eles estavam discutindo, mas por que estava todo mundo no mesmo lugar? O que as cidades italianas tinham de importante? A gente pode dizer que as condições materiais para tal. e para a gente compreender como que essas cidades conseguiram essas condições materiais, não tem como, a gente precisa analisar o fenômeno das cruzadas. O que isso tem a ver do desenvolvimento das cidades italianas com as cruzadas, senhor Celso? Boa! As cruzadas, como o mapa mostra ali, sublinha lá o 1095, Moisés, elas começam no século XI, por meio de uma convocação papal, e elas vão se estender até o século XIII, 1289. Então perceba, 11, 12, 13, são três séculos que precedem o XIV, que é o início do renascimento cultural. Basta lembrar que as cruzadas tinham o objetivo central de retomar a Terra Santa para os cristãos. Isso, a Terra Santa lá no Oriente, a região hoje conhecida como a Região Palestina. E essa região, então, seria sagrada para os católicos ou cristãos em geral, e a ideia era retomá-la. Só que apesar do seu cunho religioso original, as cruzadas acabaram resultando numa questão muito importante. E essa questão foi o renascimento de duas coisas. Primeiro, do comércio e segundo, das cidades. Então, como consequência das cruzadas, houve um renascimento comercial e urbano. Digo comercial por alguns motivos. A Europa vinha produzindo mais por uma revolução agrícola, depois vale a pena dar uma olhadinha na nossa live lá de Idade Média. E segundo, porque do Oriente vinham chegando cada vez mais especiarias, produtos típicos orientais. E cidades, porque cidades combinam com o comércio. E as cidades que vão ser mais bem relacionadas nesse momento, Moisés, são as cidades lá da Península Itálica. Circula lá a ponta da Península Itálica que nos interessa aí. E a gente pode citar aqui Gênova, Veneza e Florença que fica no meio desse caminho. Então, são cidades que vão saber canalizar muito bem essa ideia das cruzadas como um catalisador do renascimento comercial e urbano. E depois das cruzadas, ou no meio delas, se você quiser pensar assim, muitos produtos orientais passaram a sair da região oriental, seja de Constantinopla ou seja de outras regiões, mas Constantinopla era o ponto central de distribuição, e vão chegar, a partir de então, até a Península Itálica, de onde serão distribuídas ou redistribuídas. E isso vai gerar muita riqueza naquele lugar para financiar os artistas. Afinal de contas, como a gente polemizou na live passada, né Moisés, a arte, ela precisa de patrocínio. A arte, considerada do ponto de vista da sobrevivência, ela é tida por muitos como elemento supérfluo. Você consegue viver em tese sem fazer arte no sentido, vamos colocar, que apurado. Então, para a gente ter algumas pessoas se dedicando à arte, a gente precisa de mecenas, como Moisés escreveu, ou seja, de patrocinadores. Então, Moisés, dá para falar que a Península Itálica se caracteriza como centro do Renascimento por ter muito dinheiro. Ah, e mais do que isso, também por ter Roma. Roma, a capital do antigo Império Romano, já que os caras queriam voltar à antiguidade, estava ali, ou melhor, está ali até hoje. E certamente, por ser muito rica e por abrigar a Roma, a Península Itálica é esse grande centro cultural. Fechado. E ainda dentro desse processo, Celso, eu quero mostrar um outro elemento muito importante que vai potencializar essa aproximação entre Oriente e a Península Itálica. Essa aproximação vai ficar mais intensa a partir desse fenômeno que está expresso nessas imagens. O que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente Maomé II. Maomé II vai ser um líder turco que vai tomar a famosa cidade de Constantinopla. Para isso ficar mais claro, deixa eu voltar para o mapa e dar uma limpada nele, que é basicamente... Está parecendo um desenho de uma criança de quatro anos de quarentena, viu? Exatamente. E é o máximo que dá para sair aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é em 1453, a gente vai ter a tomada de Constantinopla. Constantinopla era a capital do chamado Império Bizantino, que era uma espécie de Império Romano do Oriente. A gente não vai desenvolver muito sobre isso, mas cabe a gente saber aqui e ficar claro para vocês que quando ocorreram as invasões bárbaras, lá no final do Império Romano início da Idade Média, o chamado Império Romano Ocidental caiu. Mas uma parte do Império Romano, que é o chamado Império Romano Oriental, permaneceu. E esse Império Romano Oriental ficou conhecido como Império Bizantino. O que cabe ressaltar em 1453, esse Império Bizantino finalmente vai cair. E quem vai tomar esse Império Bizantino serão esses turcos otomanos comandados por Maomé II. Quando isso acontece a partir de um processo longo de cerco, Maomé II se via como uma espécie de novo Alexandre da Europa, ele queria expandir e ao mesmo tempo ter uma mentalidade mais aberta em relação aos seus predecessores, o que eu quero deixar claro pra vocês é vai ter uma aproximação desse Maomé com a Península Itálica. Por quê? Relações comerciais vão ficar cada vez mais intensificadas e nesse processo de tomada de Constantinopla, cidades italianas ajudaram a tomada de Constantinopla. Por quê? Porque tinha elemento comercial em jogo e uma coisa que era muito comum nessa época é a prática do uso de mercenários. A gente não tem nações, a gente não tem Estado, você não tem fidelidade nesse momento a uma ideologia além do cristianismo. Então o comércio é uma coisa muito importante. E aí, Celso, nós temos aqui nessa imagem a chegada, vamos dizer assim, de Maomé II à Constantinopla e aqui eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa imagem aqui que são uma representação dos chamados sábios de Bizâncio, sábios bizantinos. A questão é que enquanto a questão é que enquanto Maomé II está entrando em Constantinopla e levando a sua fé islâmica, então o islamismo era a fé trazida pelo sultão Maomé II, inclusive o nome é bem apropriado lá, Maomé é o nome do profeta do islamismo, os sábios cristãos ali do Oriente, os sábios bizantinos, eles vão simplesmente ficar apavorados, afinal de contas, religiosos que eram, certamente, esses sábios bizantinos, eles vão fugir de Constantinopla, assim como a possibilidade que alguns acabaram apontando. Inclusive, fica a dica de assistirem A Ascensão do Império Turco Otomano no Netflix, tem seis episódiosinhos, vale a pena depois dar uma olhada, tem uma série legal que vai narrar essa chegada do sultão Mermed, que eu estou no ar, Mermed II, ou Maomé II, e a saída de vários bizantinos. O mais legal, como Moisés circulou, é que esses sábios bizantinos, eles vão levar consigo bibliotecas inteiras, em geral, bibliotecas referentes a obras cristãs ou obras pagãs, obras que falavam de religião ou obras que eram obras laicas. E, certamente, esses sábios, Moisés, eles vão procurar um lugar seguro. Volta no mapa, por favor. E se esses sábios vão procurar um lugar seguro, por que não a Península Itálica? Mais especificamente, por que não a cidade de Roma? Se o Império Bizantino era uma continuação do Império Romano, vários desses sábios vão se abrigar exatamente em Roma e, certamente, vão levar livros e conhecimento consigo. Então, vamos lá. Península Itálica, um, tinha comércio pulsante, dois, tinha Roma, que fala por si só, e três, vai receber, no século XV, a chegada de sábios bizantinos. É massa o que você disse, Moisés? Porque, na verdade, quando Constantinopla foi tomada por Maomé, por mais que os bizantinos tenham se desesperado, as cidades italianas agiram de maneira um tanto quanto comercial. Aquela lógica de freguês sempre tem razão. Por mais que Gênova e Veneza tivessem mais uma tendência a proteger o imperador Constantino, era o nome dele, Constantino XI, ali em 1453, logo que o sultão Maomé II ascendeu ao poder, essas cidades, principalmente Veneza, foram até o sultão e falaram assim, ó, vamos trocar uma ideia. E é legal, porque isso quebra com aquela lógica que a gente aprende em sala de aula, que a queda do Império Bizantino acabou por fechar todas as rotas. Na verdade, ela fechou para a grande parte da Europa. Mas cidades da Península Itálica como Gênova e Veneza tinham relações muito interessantes com o mundo oriental. E aí você vai mostrar em uma imagem de um palácio, não é isso, Moisés? Exatamente. Deixa eu me deslocar para cá. Olha só, a gente tem aqui o sultão Mermet, não consigo falar igual o Celso, como é que fala? Mermet, Mermet. Tem que dar uma escarrada, né? Então, Mermet, ele vai ser o Maomé II, ele vai se aproximar tanto das cidades italianas que, por exemplo, em Veneza, ele vai construir um palácio lá, que você pode visitar depois do coronavírus, que é o Palácio de Dodge. E isso vai influenciar, inclusive, a arquitetura de Veneza. Se você ver, por exemplo, a Basílica de São Marcos, que é maravilhosa, é uma basílica altamente bizantina, tanto nos elementos de fora, como nos elementos de dentro da basílica. E se você der um rolê em Veneza e em outras cidades, você vai ter muito elemento árabe nas ruas. Essa influência, então, por exemplo, desse tipo de arco, desse tipo de portal do Palácio de Dodge, vai ser importante. Então, você falou de renascimento, tem a valorização da cultura clássica, mas você também vai ter uma influência árabe. O Celso vai falar melhor disso daqui a pouco, mas o que eu acho muito interessante é pensar exatamente como que a gente tem essa conexão entre Oriente e Ocidente e as penínsulas, a Península Itálica, ela não fez, assim, uma coisa tão nova, assim, é um caldeirão, é uma mistura de coisas. E levar em consideração, Moisés, que essa figura, esse retrato mesmo do Mernet II, ou Malmé II, ele foi um retrato feito por um pintor chamado Bellini, e é um pintor exatamente de Veneza, encomendado, a obra foi encomendada pelo próprio sultão, que mostra a vontade dele de gozar dessas obras, e mais, foi o próprio governo de Veneza que designou o Bellini que fosse até Constantinopla, já dominada pelos turcos, para pintar o sultão. Então aqui, dá para perceber como é que nós temos a vontade dos dois mundos em conviver em harmonia, mostrando também como existem várias obras do Renascimento que têm influências árabes. Já que você deu uma indicação de livro, tem um outro livro chamado O Bazar do Renascimento, em que ele vai tentar reescrever o Renascimento mostrando essas influências árabes. Falar nelas, manda brasa aí, Moisés. Ó, bora. Quando a gente trata de influência árabe no Renascimento, na verdade, essa tela, como o Moisés disse, a Academia de Atenas, ela aparentemente não tem nada de mais se a gente for observar. Só que, na verdade, ela tem influências árabes escondidas. Perceba, Moisés, vai apontando só com risquinhos para nós, os tons de vermelho mais escuro existentes na tela, que é o famoso vermelhão na pigmentação, o vermelhão asiático. Tem até uma cor de tinta hoje chamada vermelhão chinês que faz menção a isso. Porque, depois das cruzadas e, principalmente, com o contato com o Império Bizantino, essa pigmentação vermelha mais escura chegou na mão exclusivamente dos pintores italianos. O slide não está tão legal assim, no sentido de cor, mas esse azul que está aí, claro, na verdade, ele é um azul mais escuro, também obtido de um mineral oriental, que é o chamado azul, lápis azul, em italiano, lápis azul, é alguma coisa assim, que vão ser duas cores que vão encantar muito. E, certamente, aquela velha questão, se todo mundo na sala tem uma caixinha de lápis de cor com cores padronizadas e você chega com cores para além da sua paleta, você vai fazer um desenho que vai encantar mais gente. E aí está aí um dos motivos para a arte renascentista italiana ser mais valorizada. Passa para a próxima, Moisés. Claro. Na próxima, por exemplo, a gente vai perceber de novo, aí o azul está mais azul. Então, o azul, o vermelhão, aparecendo como cores de chamariscos. E mais do que isso, essa imagem, Moisés, fala muito. Essa imagem é a pregação de São Marcos ali em Alexandria. Eu não vou nem precisar descrever muito, mas dá para perceber aí valores orientais clássicos, como minareiros, como curvas arquitetônicas, mostrando que nem só de antiguidade viviam os renascentistas. não havia um quê também de orientalidade nesse sentido. Então, voltando ao começo da explicação do Renascimento, se o Renascimento tem as suas bases ou catalisador na ideia das cruzadas e do Renascimento comercial, não é só dinheiro que chegou até a Península Itálica, mas também conhecimento oriental, conhecimento árabe, conhecimento bizantino, que vão fazer com que isso aconteça. Inclusive, tem uma girafa ali no fundo, você está percebendo ali, Moisés? É bizarro, tem uma girafa. Se é uma pregação de São Marcos em Alexandria, aquele que levou o cristianismo está pregando até mesmo para uma girafa ali na imagem. Eu quero só mostrar uma coisa aqui, Celso, que é muito legal. Essa Academia de Atenas tem como fazer um vídeo só sobre ela. A gente tem desse lado aqui, Platão. A reta ficou linda, hein? Ficou maravilhosa a reta. E aí, o que eu quero chamar atenção é isso aqui. Olha só que doido. Esse cara aqui é o Averrois. É o cara da matemática e da filosofia árabe. E ele está dando uma olhada sobre quem? Sobre os escritos de quem? De Pitágoras, que está sendo representado aqui. Então, a gente vê como que Rafael de Sanzio, que pintou isso lá no futuro Vaticano, nesse afresco, ele está colocando esses elementos árabes e a influência que se tem na constituição dessa cultura. ou seja, essa Itália não é simplesmente fruto de Grécia e de Roma. Está tudo misturado, se ressignificando, se reapropriando. Massa, Moisés. Olha, olha o que a gente falou. A gente, então, citou o que é o Renascimento, o resgate da cultura clássica, griga e romana, negando a Idade Média, muito embora, como tenhamos visto, os elementos orientais também estejam presentes, direto ou indiretamente. E há também alguns medievais, mas, enfim, teoria clássica, gregos e romanos negando a Idade Média e citamos o porquê da Península Itálica ser o berço do Renascimento. Ali tinha Roma, ali tinha dinheiro por conta de elementos comerciais e ali também fugiram para ali sábios bizantinos. Então, agora nós vamos dar um rolê por Florença e vamos avaliar na questão de Florença o porquê que essa cidade reuniu tanta gente massa numa vida só. Não é isso? É isso. Você quer contar um pouquinho da história de Florença? Como que Florença surgiu? Criação de Florença? Ah, cara, eu tenho até, eu tenho até, vamos colocar aqui, dó da história de algumas cidades como a de Belo Horizonte quando a gente vai falar dessa. Não que eu não gosto de Belo Horizonte, eu sou belo-horizontino, mas Belo Horizonte surgiu outro dia, surgiu na década de 1890. Então, Belo Horizonte tem pouco mais de um século de história. Florença surgiu pela mão dos etruscos, antes mesmo de Roma. Então, para lá de 700 anos antes de Cristo. Então, Florença é uma cidade mais do que milenar, óbvio, levando em consideração que ela já foi destruída e reconstruída algumas vezes. Florença passa pela mão dos romanos, então, que fez parte do Império Romano. Depois, Florença passa pela mão de povos germânicos ou povos bárbaros, talvez o mais famoso deles os francos, que até chegaram a fazer um império na medievalidade que é o Império Carolíngico. Então, Florença foi uma cidade pertencente a esse império que no seu auge teve Carlos Magno lá na sua concepção clássica. E Florença ganha a sua independência ali para os ídolos do século XI, XII, quando ela passa a ser uma espécie de polis, uma espécie de cidade independente que vai cuidar da sua própria vida. E graças a Deus, né, Moisés? Porque por cuidar da sua própria vida, ela pôde se desenvolver no sentido comercial, que é o que a gente vai ver, e mais do que comercial, artístico. Porque você pode fazer dinheiro e não reverter esse dinheiro em arte, né? E aí, do nada, surge ali uma comunidade que vai, um, fazer muita grana. E pasme, não é uma cidade litorânea, né? Na verdade, Florença é uma cidade interiorana, então ela não vai ter as mesmas vantagens de Gênova e Veneza no sentido comercial. Mas, principalmente, ela vai ser uma cidade interessante para desenvolver algumas atividades complementares a esses pontos de receptação de produtos como Gênova e Veneza. Eu falei, bobagem? Florença é no interior, não é isso, Moisés? É, é. Florença, ela está na região da Toscana, está vendo? Está aqui no mapinha. Está nessa região toda aqui, ó. Então, você fala lá da famosa... Mas a cidade em si é para dentro, não é isso? É para dentro, não tem mar, não. Você está tranquilo. Beleza. E aí... O que torna até prejudicial o sentido do comércio, mas a gente vai perceber como eles vão desenvolver atividades para poder tirar, entre aspas, os dinheiros dos comerciantes, né? Agora, uma coisa que eu acho muito foda para a gente falar de Florença e do seu desenvolvimento são duas questões. Primeiro, o Celso tocou num ponto muito foda. Florença vai ficar livre. E quando Florença ficar livre, essa comuna de Florença, que vai ser muito bem retratada por Maquiavel, ela vai ter sempre uma tensão. O povo de Florença, que foi importante na liberdade de Florença, vai sempre querer não ser oprimido e não ser comandado. Isso são as palavras de Maquiavel. E os poderosos de Florença, que vão ser os comerciantes, vão sempre querer oprimir e comandar esse povo. Então, se a gente for pensar na história de Florença a partir da sua liberdade, porque a liberdade é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo apaixonante de se buscar, a história da liberdade de Florença é uma história de conflitos entre esses comerciantes e entre esse povo. E se a gente for falar ainda mais dos conflitos da história de Florença, para depois eu abordar a questão econômica, Florença vai ter muitos conflitos, por exemplo, com os franceses, que vão ficar doidos para tomar essa cidade, porque vocês têm que imaginar que nessa época não tem definido os territórios como nós temos hoje. Você tem um mapa em aberto em que você pode conquistar principalmente a Península Itálica, que não se unificou num primeiro momento. Ela vai se unificar tardiamente. Agora, uma coisa importante. Florença vai tretar então com os franceses, vai tretar com os espanhóis que ficavam doidos para tomar Florença e Florença vai tretar com Roma e ainda com as cidades rivais. Milão, Veneza, Siena, ou seja, Maquiavel escreveu O Príncipe não foi à toa nesse contexto de disputa política e de completa instabilidade. Mas para a gente falar um pouquinho melhor disso, a gente vai recompor alguns elementos importantes para a gente entender a história de Florença. Elemento 1. Falou de Florença, meus caros, a gente tem que falar da história de uma família. Em Florença, nós tínhamos várias famílias, mas uma família das mais importantes é a família Médici. Então, a família Medici era uma família de comerciantes que vão se tornar banqueiros e eles vão ganhar muita grana. Uma coisa importante para mostrar isso, aqui nessa imagem, a gente tem um dos principais pioneiros representantes, vamos dizer assim, dessa glória de Médici, dos Médici, que é o Cosmo de Médici. Eu vou falar melhor dele daqui a pouquinho, mas ele vai ser um cara que vai começar com esse boom de desenvolvimento arquitetônico, cultural em Florença. O Neto é feliz. Fala. É, só para desenvolver a ideia de banco, só para ninguém ficar viajando, hoje o banco é uma coisa tão virtual. Só considerando essa questão, a gente desenvolve a ideia do banco como elemento tão virtual hoje. Por exemplo, nesse contexto, você tem o banco como atitude inteligente, porque já que as especialistas não chegavam primeiro em Gênova, não em Florença, sim em Gênova e Veneza muitas das vezes, ou em cidades litorianas como um todo, os caras vão desenvolver formas de pegar a grana desses caras ou de guardar a grana desses caras. E certamente cobrando por isso, fazendo uma atividade que faz o lucro girar ainda mais. E um banco a gente vai perceber que é completamente arcaico, que o Moisés vai mostrar já já, que não tem caixa eletrônica, que não tem investimento virtual, essas coisas todas. E uma coisa importante de ter falado isso, Celso, é como que, por exemplo, uma coisa óbvia pra gente, moeda ou dinheiro. O dinheiro não estava bem estabelecido como algo padronizado, tanto que você precisava de ter moedas de ouro. E Florença vai se destacar com essa atitude bancária, com esses comerciantes que vão se tornar banqueiros, principalmente com essa moeda aqui que é o florentim ou florim. Florim de ouro, né? É uma moeda de ouro que vai ser muito valorizada e vai ser uma espécie de dólar da época. O lastro de uma cidade se dava muitas vezes por esse tipo de moeda. E aí a gente tem aqui o símbolo da república, desenhei mal pra caramba, parecendo outra coisa, o símbolo da república de Florença. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Última coisa que eu quero falar disso aqui. É o símbolo da Fiorentina, time da cidade de Florença até hoje, né? Já pros adoradores de futebol aí, né? Fiorentina, Florença, a cidade que floresce. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, tá vendo que eu coloquei aqui um trono do Game of Thrones? Não foi à toa que eu coloquei esse trono. Coisa 1 que a gente precisa saber. Esse trono tá aqui porque tem uma disputa pelo poder a partir desse desenvolvimento bancário. Coisa 2, na série Game of Thrones, toda hora se fala do Iron Bank, um banco de ferro que era da cidade de Davos, que financiava as guerras na Europa e financiava, vamos dizer assim, as batalhas, principalmente envolvidos com os Lannister. Qual que é a ideia? Você pode aproximar com toda tranquilidade esse Iron Bank dos Médici. São os caras que vão financiar, por exemplo, as navegações de América Vespúr. O Celso vai comentar disso em outro momento. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês aqui é como que Florença vai se desenvolver enormemente, principalmente com o advento dos bancos. E aí, pra deixar claro isso e começar a contextualizar o nosso momento importante da aula, que é o momento de Lourenço de Médici, eu preciso falar rapidamente do avô, mas é dois segundos. Primeiramente, Cosmo de Médici, então, ele vai ser o cara que vai começar a gerar uma estabilidade em Florença por causa dos acordos comerciais e acordos que ele vai fazer com outros reis, com acordos com a França, acordos com Milão, mas eu quero apontar uma coisa que é símbolo da cidade, que vai ser desenvolvida durante o governo desse déspota, que é a palavra latina pra falar pater, ou esse pai de Florença, que é isso aqui. Na época do governo de Cosmo, que vai ser feito o chamado duomo, duomo, da principal igreja de Florença, que é a Santa Maria del Fiore. esse duomo, ele vai ser uma obra de engenharia fodaça, ele é feito por um cara chamado Brunelleschi, Brunelleschi vai simplesmente ressuscitar as plantas baixas, e aí se tem uma coisa marcante no Renascimento, é o uso das plantas baixas pra poder configurar esse ambiente arquitetônico à moda de Roma. Roma, com as suas grandes construções, conseguia fazer isso a partir do uso de matemática. olha que coisa óbvia pra gente, mas que coisa maluca, você conseguir trazer o mundo em 3D pro 2D numa planta baixa usando matemática e assim antecipando o que poderia ocorrer na humanidade. Então, Brunelleschi e a principal catedral de Florença vai ser terminada no governo do Cosmo Médici. Beleza? Quer comentar alguma coisa, Celso? O Cosmo era um banqueiro, não é isso? Era um banqueiro. Chegou ao poder, não é isso? Chegou ao poder. É como se o Amoedo fosse o presidente do Brasil? Mais ou menos por aí, cara. É, mas aí com consciência artística, né? Você imagina que, na verdade, um banqueiro de casa... E de valorização das artes, das humanidades. Só lembrando, Moisés, é o que eu ia falar, a atividade bancária nesse contexto era uma atividade, assim como hoje, muito importante. Primeiro, por guardar as fortunas físicas dos comerciantes, né? Uma proteção contra bandidos, afinal de contas, guardadinha debaixo do colchão nunca é tão legal assim. E dois, talvez o principal para os viajantes, em geral, é uma atividade bem legal, inclusive, que eu vou até citar depois, mas como os Medici, eles eram bem influentes na Europa, eles tinham representantes em vários lugares para um motivo muito simples. Se alguém saía de um ponto A, sei lá, em Portugal, para um ponto B, por exemplo, onde hoje é a França, ele podia depositar as moedas físicas dele com um banqueiro em Lisboa, pegar uma carta de crédito que era destinada só a ele e recuperar essas moedas lá em Paris, por exemplo, com outro representante. Então, os Medici tinham vários representantes na Europa inteira e que eram representantes que trabalhavam nesse sentido. Então, o que hoje, para a gente, é virtual, você deposita num caixa eletrônico e vai para o ambiente virtual, nesse contexto era algo físico, mas tem que ser combinado com vários pontos em vários lugares. E daí surge essa forma inteira. Já que você falou que Florença vai desenvolver-se a partir de atividades bancárias, vale uma outra comparação um pouco simples nesse contexto contemporâneo que é a ideia da Suíça. A Suíça hoje também é uma grande referência da ideia de depósitos financeiros, um lugar onde nada pega e tudo pega ao mesmo tempo. Enfim, foi só uma comparação. Agora, para frente, não ótima, se a gente for falar de renascimento e se a gente for falar de auge do renascimento, a gente tem que falar deste cara bonitão aqui, estou sendo irônico, tá, gente? O Lourenço magnífico, o Lourenço de Médici, que não é tão bonito assim, era magnífico por quê? Porque ele é o cara que vai desenvolver o esplendor da Florença no século XV. Está certo que depois dele você vai ter um momento de caos em Florença, mas o Lourenço de Médici vai ser o cara que vai trazer o humanismo como uma tônica e as artes como uma tônica principal. Ele vai criar uma espécie de corte humanista que na casa dele viviam simplesmente. Botticelli dando rolê lá, morava com ele, o Michelangelo, ele descobriu o Michelangelo aos 12 anos numa escola de escultura. o Leonardo da Vinci vai ser patrocinado pelo Lourenço de Médici, o próprio Vespúcio vai ser patrocinado não diretamente pelo Lourenço, mas pela família dele. Ou seja, na mesma época de Lourenço de Médici, você tem um boom de uma série de artistas e vamos chamar assim de engenheiros, desenvolvedores, navegadores. Faltou um aí, né, Moisés? Que na verdade ele já era vivo, mas ele não tinha idade ativa, intelectual, que era o Maquiavel. O Maquiavel era apenas um adolescente quando do governo do Lourenço o Magnífico e certamente se ele já fosse um adulto intelectualmente ativo ele também seria aliciado por esse cafetão das artes que era Lourenço de Médici. A gente vai esquecer do Lourenço. A história do Michelangelo que você me contou quando a gente estava preparando essa aula, ela é massa. Foi ele que descobriu o Michelangelo ou o Moisés? Com 12 anos o Michelangelo estava esculpindo um fauno e aí o fauno estava muito perfeito. Aí o Lourenço de Médici olhou para esse fauno e falou assim com um menino de 12 anos. Você errou? Está perfeito demais. Aí o Lourenço deu um rolé no palácio lá onde ele estava na escola de arte, voltou, o Michelangelo já tinha quebrado os dentes do fauno a tal modo que ficou mais verocímil, mais próximo. Aí o Lourenço ficou doido com o Michelangelo e começou a patrocinar ele. Tanto que... Ou seja, ele aliciava criancinhas, né? Então o Maquiavel podia ter entrado nessa, porra. E é massa pensar, cara, que todo mundo viveu numa geração só, né? Como você colocou o Bordichelli, o mais antigo deles, mas da 20, Michelangelo, Américo Vespúrcio, para quem não sacou até agora, o Américo Vespúrcio vai ser o cara que vai vir à América depois do Colombo e vai verificar que se tratava de um novo continente e que isso aqui, na verdade, não era uma terra solta nem pequena. Talvez por isso o continente tinha sido batizado de América e não Colombiar, porque o Colombo achava que tinha chegado no Oriente e o Américo respulso para alguns, constatou para outros, chutou que isso aqui seria um novo continente. Então se tivesse um lugar para eu ressuscitar na história, não sei você, Moisés, era essa península itálica ali do século 15, 16, quando nós tínhamos essa transição massa, né? Tanta gente legal viva, né? Tomara que eu vivesse na corte, né? Mas a vida era boa. E aí, cara, a gente vai agora falar rapidamente, para a gente não se estender muito, estou tentando nos colocar no lugar melhor, achei, sobre cada um desses caras que compunham essa corte do Lourenço de Médicos. Celso, o São vai comentar alguma coisa agora sobre o famoso Leonardo da Vinci, que viveu tanto tempo, está vendo aqui que ele é a cara do Platão lá da Academia de Atenas, porque o Rafael de Sanzio fez ele exatamente como o Platão. E não é à toa que ele fez isso, porque o Leonardo da Vinci era uma grande referência tanto para os pensadores da época, mas ele tinha até uma treta com o Michelangelo, que eu não vou falar disso agora não. Vai lá, Celso, comenta sobre o nosso Leonardo da Vinci. Como a gente falou, a gente não vai ficar entrando muito em elementos clássicos, então não vamos analisar a vida do Da Vinci, mas aí está uma figura que sabidamente desenvolveu protótipos de armas, a quem diga que ele é o responsável por criar o protótipo, por exemplo, do helicóptero e de outros mais armamentos ou projéteis importantes para que pudesse Florença, por exemplo, guerrear contra os seus inimigos. Algum desses protótipos, inclusive Moisés, não tinham nem condições de serem fabricados, então na verdade ele mostra como seria, mas não existia estrutura suficiente para fabricá-los, daí a considerar que o Da Vinci era um vanguardista. Então ele era um multi-criador, inclusive já que você falou de armas, eu vou distanciar um pouquinho e vou pensar que o Da Vinci a pedido do próprio Lorenzo, que era o florentino lá, ele desenvolveu um instrumento musical que na verdade era uma lira de prata assim chamado, para dar de presente para uma outra cidade da Península Itálica como uma forma de pacificação, de apaziguamento. Essa lira de prata que inclusive hoje infelizmente não sobreviveu, tinha um formato de cabeça, cabeça de cavalo, se não de cavalo, de carneiro, alguma coisa assim, e tinha uma sonoridade bastante específica, era uma invenção do próprio Da Vinci. Da Vinci que era fundamental na pintura, então um quadro fundamental em Monalisa, tem a Última Ceia, e que também tinha uma rivalidade gigantesca com Michelangelo, eram os dois que disputavam, que rivalizavam nesse contexto. Inclusive os tartarugas ninja que fazem menção ao Renascimento, eles brincam que o Michelangelo e o Leonardo o tempo inteiro disputam a atenção e disputam a liderança. Aqui é só para a gente entender como, por exemplo, esses renascentistas, eles viveram ao mesmo tempo mais do que isso, competiram entre si mais do que isso, eles tinham como elo central a família dos Medici lá em Florença. Mas deixando bem claro uma coisa que a gente também já tinha comentado, Moisés, que nenhum desses três, vamos pegar, que são os últimos, que é o Américo Vespúcio, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, eles eram exclusivos da família dos Medici. Na verdade, eles viviam oscilando por onde quem pagasse mais eram prostitutos das artes, já que eu usei do cafetão. Em geral, eles eram os promíscuos das artes, onde se pagava mais eles estavam. Então, a gente brinca que o Américo Vespúcio, por exemplo, que representava os Medici na Península Ibérica, vai receber dinheiro e vai navegar. E esse dinheiro não necessariamente da família dos Medici, sim da governança dos reinos ibéricos. Mais do que isso, o próprio Michelangelo oscilava todo o tempo entre Roma e Florença. E o próprio Leonardo da Vinci sempre pintando em nome de quem pagasse mais. Daí a importância do mecenato. Só para a nossa aula também não girar só em torno dos Medici e brincar com que eles iam com quem pagasse mais. E aí, galera, para continuar falando da história de Florença, para a gente contextualizar e ver como que a história de Florença e os Medici estão interligados, eu tenho que falar de uma situação que é muito interessante. Lourenço de Medici em 1492, ano da descoberta da América, ele vai falecer. Lourenço morre por uma doença e eu tenho que deixar duas informações aqui. Quem vai assumir o lugar de Florença ou de Lourença, Florença foi ótimo, mistura de Lourença e Florença, vai ser Pedro de Medici, ele vai ser um herdeiro no pior estereótipo possível, ele não vai ter a habilidade política do pai, não vai ter o preparo do pai, e ele vai ser muito criticado. Lourenço já era criticado por um cara chamado Savonarola, que era um místico que vivia dizendo assim, Florença está em pecado, Florença vai cair, Florença vai ser destruída, o apocalipse e a ira divina virá. Por que eu estou falando isso? Savonarola, quando Lourenço morreu com a peste, na hora falou que foi castigo divino e o discurso dele ganhou força. E não coincidentemente, neste momento que Lourenço morre, passa-se pouco tempo, Florença vai ser atingida por um ataque. Quem vai tentar invadir Florença vai ser Carlos VIII de França. Esse camarada, ele vai vir com as tropas porque ele estava doido para tomar Florença pela sua riqueza econômica. O Pedro, esse aqui, vou chamar ele de Pedrinho, por motivos óbvios, ele vai simplesmente sair de dentro da cidade, ele vai se ajoelhar na frente do rei da França, pedir misericórdia, vai dar territórios que eram da cidade de Florença para a França, para que a França não volte mais. Quando isso acontece, os florentinos ficam indignados com essa postura fraca desse príncipe. Olha o Maquiavel assistindo essas coisas aí, por isso que você precisa ter um rei forte e virtuoso. E esses florentinos vão se revoltar. E aí simplesmente depois dessa invasão da França, que vai embora, ela conquista alguns territórios e Florença fica livre, o povo de Florença e alguns mercadores de Florença vão expulsar os Médici e aí Florença vai viver um pequeno momento de uma espécie de experiência fundamentalista. O que vai acontecer? Florença vai ser tomada pelo Papa, ou perdão, pelo padre chamado Savonarola, que eu disse para vocês, e o discurso dele de que Florença estava em pecado vai ganhar muita força. O Botticelli, por exemplo, que estava nessa época, ele vai simplesmente se reconverter o cristianismo, vai parar de pintar coisas ligadas à cultura greco-romana, vai se tornar uma pessoa de oração e Savonarola vai começar uma verdadeira caçada à arte e ao humanismo. Tanto que a famosa fogueira das vaidades vai ser feita no governo Savonarola. O que vai acontecer? Savonarola vai simplesmente começar a queimar tudo aquilo que fosse considerado pagão. Savonarola vai ganhar muita força, mas ele vai cair como? Savonarola vai simplesmente entrar em rota de colisão, como essa espécie de liderança de Florença, com o Papa da época chamado Alexandre VI. Gente, o cargo de Papa na época, não vou me delongar sobre isso, mas o cargo de Papa da época era um cargo muito poderoso e era um cargo político, um cargo que você alcançava muitas vezes a partir da compra do título. Então, uma cidade importante como Florença não podia estar nas mãos de alguém que fosse radical politicamente como Savonarola. E aí começam a se trocar farpas entre Alexandre VI e Savonarola. Numa dessa, Savonarola lança um desafio dizendo que ele era um escolhido de Deus e o desafio de Savonarola era o seguinte, para provar que ele era uma pessoa que estava mais perto de Deus que o Papa, olha que aposta louca que ele fez, ele disse que ia andar na Praça de Florença, nessa praça aqui que é a Praça da Senhora, onde você tinha o prédio administrativo da cidade, num chão de brasas. Quando ele faz essa proposta, o Papa falou assim, então faz, não demorou, se você for santo mesmo, você vai conseguir andar sobre as brasas vivas sem se queimar. O que acontece, resumindo a conversa, na hora o Savonarola dá pra trás, ele perde a moral do povo, que ocorreu mais um charlatão do que alguém ligado à religião, e aí o Alexandre VI vai excomungar o Savonarola, ou seja, ele vai perder a sua salvação, vai ser expulso da Igreja Católica, e ele, ironicamente, vai ser queimado na Praça de La Senhora, lá em Florença, no mesmo lugar que ele queimava os livros. E por que acontece essa história toda? Porque, galera, a gente vai ter um fenômeno muito importante. Depois que o Savonarola cai, Florença vai viver um dos momentos mais belos da sua história, que vai ser um momento da liberdade florentina. E vocês vão entender por que eu coloquei esse Davi, e por que a nossa thumb tem essa cara desse Davi, ou seja, desse Davi Bowie, ou desse David Bowie. Por quê? A gente vai ver que a cidade de Florença vai viver um momento de liberdade, e ela vai testar essa liberdade. E a história de Florença está muito ligada com essa escultura que foi feita pelo Michelangelo aos 21 anos. Aos 21 anos ele vai simplesmente pegar um bloco maciço de mármore que era caríssimo vindo lá de Carrara para simplesmente fazer o quê? Para esculpir o símbolo dessa liberdade de Florença. Qual que é a parada? A gente vai ter um concurso na cidade, uma tentativa de se criar algum elemento que representasse a liberdade de Florença. Vai ter um disputo entre Michelangelo, Botticelli, até que depois de muita conversa eles chegam à conclusão que quem tinha que fazer isso era o Michelangelo, que era um fenômeno, um prodígio da escultura. E aí, a ideia era o seguinte, antes de analisar a obra do Davi, eu quero mostrar essa imagem. A ideia era colocar a escultura no alto da Santa Maria del Fiore para que todo mundo, quando entrasse em Florença, na sua principal praça, visse lá do alto essa estátua que representaria o quê? Florença, que era Davi, ou seja, pequena em relação ao Vaticano, em relação, por exemplo, à França, em relação às outras cidades, que venceu um Golias. E esse Golias seria todos esses inimigos de Florença. Então, Michelangelo ganha esse concurso, ele vai esculpir essa obra e quando ele esculpa essa obra ficou tão bonita que o pessoal decidiu que ela teria que ficar no chão. e até por isso que quando a gente olha a perfeição de Davi, algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, se a gente for olhar, o Davi tem um cabeção e um mãozão. E quando a gente olha esse cabeção e esse mãozão, por quê? Como ele foi projetado para ficar no alto da Santa Maria del Fiore, isso geraria, se ele ficasse com a cabeça e com a mão no tamanho regular, uma distorção por causa do ângulo que a gente enxerga a partir de um funil. Então, se constrói Davi já antecipando essa distância, mas como ele ficou no chão, isso apresentou uma certa distorção. Uma outra coisa que eu quero falar que é muito importante, até mesmo para o conhecimento e para as provas, Michelangelo, quando ele estava lá na corte do Lourenço de Médicos, ele teve contato com um tipo de filosofia com um camarada chamado Piccolo, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas que é uma filosofia neoplatônica. O Michelangelo, quando ele esculpia, quando ele teve contato com essa filosofia neoplatônica, o que ele queria? Não é reproduzir um corpo perfeito na Terra. Michelangelo não era um naturalista, apesar de estudar a anatomia. Michelangelo queria reproduzir a forma ideal de homem, ou seja, como ele era um platônico, um neoplatônico, ele queria traduzir na escultura mais próximo da ideia platônica perfeita de homem. Então, por isso, por exemplo, que esse corpo aqui não tem pelos para aproximar desse homem perfeito que é um homem racional. Por isso, igual o Celso falou lá da pintura de Michelangelo, você não tem uma valorização das genitálias, você tem esse órgão pequeno para exaltar também esse lado racional desse homem. Então, falando de Davi, a gente precisa ter claro que Davi e o Renascimento estão diretamente ligados com essa ideia de liberdade. Você quer comentar alguma coisa, Celso? Na verdade, volta aí no Davi só para a gente fechar. A genitália também, nesse tamanho diminuto, tem a ver com a posição que se veria o Davi. Você está vendo de baixo para cima se fosse a genitália proporcionar ao tamanho dessa imagem, certamente ela ia chamar bastante atenção. Está acontecendo, de certa forma, um convite ao sexo, o hedonismo clássico que os gregos já traziam do corpo do homem, da homoafetividade clássica entre os atenienses. Então, o padrão estético de beleza do homem ateniense e também uma lógica naturalista do Michelangelo. Legal aí embaixo, debaixo do pé dele, como que ele deixa as ondulações no mármore bruto, só para que a gente possa perceber que, na verdade, isso tudo é fruto de uma pedra só, ou melhor. Na verdade, ele só sobrepõe pedras nos olhos do Davi para dar vida ao Davi, já que o olho maciço ele pareceria um olho sem vida. Então, essa seria a obra clássica, não a obra-prima, mas a clássica do Michelangelo, já que a obra-prima para ele, pelo menos, seria a do Moisés. Depois vocês podem ver que para ele teria ficado mais bonito. É verdade, está o Moisés aí. Barbeiro e seu ovo agora. Moisés, a live está ficando grande demais. Vamos chegar para o final? A gente já está chegando na última coisa e aí a gente encerra, chegamos a uma hora de live e aí a gente vai falar da última coisa e fechamos com a nossa live sobre o Renascimento. Nesse contexto de batalhas e de disputas, nós vamos ter simplesmente nessa experiência de liberdade de Florença a ascensão ao cargo de chancelaria de Niccolo Machiavelli, esse sujeito aqui que na cidade de Florença você não tem muita coisa em referência a ele, não. quando você dá um rolar em Florença, tudo na cidade é Dante e Alighieri, que a gente nem citou porque ele faz parte do Renascimento Literário. A escrita do Dante praticamente vai dar base para o italiano, para a língua italiana futura, mas Machiavel não é à toa que ele não é uma unanimidade em Florença, porque a teoria dele e a forma que ele aborda a política geraram uma série de choques principalmente nesse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o Machiavel é uma espécie de persona não grata, tanto que quando a gente fala de maquiavelismo ou maquiavélico, a gente está pensando numa pessoa o quê? Numa pessoa má. A gente já pensa no Machiavel como aquela pessoa que é manipuladora, aquela pessoa que engana, que legitima a ação corrupta da política. Só que a gente vai ver de maneira muito breve que não é bem isso, não. Então, voltando à historinha, Machiavel ele entra na chancelaria, o que significa isso? Ele é uma espécie de ministro das relações internacionais de Florença, não é o principal, então ele vai, por exemplo, para Roma, vai conhecer um cara chamado César Borja, que para ele é um ideal de ação, vai lá para a França, conhece o príncipe da França, o Carlos VIII, e aí nessa experiência Machiavel ele vai escrever muitas cartas relatando o que que ele viu e ele vai adquirindo uma experiência política. Só que qual que é a treta? Machiavel vai ser demitido do cargo quando os Médici, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, eles conseguem retornar ao poder em Florença, a gente vai encerrar a live com isso. E aí qual que vai ser a parada? Quando Machiavel é demitido, ele vai passar dificuldade financeira pra caramba, e neste momento que ele vai escrever as suas obras, vai escrever o famoso Príncipe, e vai escrever uma obra muito foda, que as pessoas nem sabem tanto que são os discórcios, os discursos, que ele vai analisar a obra de Tito Livio analisando a história da República Romana. E aí os comentários que ele vai fazer vão servir de base pra o que hoje a gente chama de ciência política. A gente diz que Machiavel inaugura a ciência política com o seu realismo político. O que que Machiavel trouxe de tão diferente que vai ser tão fundamental pra política? Vou falar de uma maneira bem esquemática, Machiavel merece uma live só sobre ele. Mas olha só, primeira coisa, Machiavel vai bater de frente com a tradição política da época. A tradição política era uma tradição grega e uma tradição o quê? Uma tradição medieval. Basicamente, traduzindo isso, acreditava-se que o político tinha que ter algumas virtudes prévias. O político tinha que ser justo, o político tinha que ser honesto, o político tinha que ser um cara intelectual. Ou seja, a tradição política da época pensava no político como alguém virtuoso. E mais do que isso, se a gente pensar na Grécia, qual que era a função da política? Trazer o bem-estar para o cidadão, a melhor maneira de se viver na pólis. O que que era a visão política da Idade Média? Revelar os designos de Deus. Maquiavel diz que isso aqui não se aplica à realidade. O que que Maquiavel percebe? Que a política ela não é o ideal de como nós deveríamos ser. A política é a arte do possível. A política é a arte daquilo que pode ser feito no nosso tempo pela humanidade. Então, Maquiavel vai dizer que um bom político, um político virtuoso ou um príncipe virtuoso é aquele que sabe agir no presente e que não tenha claramente uma uma identidade construída. Sabe o que que o Maquiavel tem a coragem de falar? Ele tem a coragem de falar que um político virtuoso, um político que é um bom político, ele não tem nenhuma virtude prévia. Ele se adapta ao jogo político. E aí, além disso, que eu vou falar em dois segundos, nós precisamos ver que o Maquiavel, ele, nesse realismo político, ele vai ver como que a sociedade está sempre dividida. e, para ele, a sociedade está sempre dividida nos humores que ele fala, nos interesses dos fortes, dos ricos e nos interesses do povo. E aí, cabe o príncipe, segundo Maquiavel, de forma racional, administrar essa tensão que é insolúvel. Diferente dos gregos, tipo Platão, lá na Politéia, na República, que acredita que o político tem que trazer uma unidade para a cidade e que essas guerras faccionais têm que acabar, Maquiavel, com o seu realismo, ele fala assim, nunca vai deixar de ter disputa entre rico e o povo. O rico quer sempre oprimir, o rico quer sempre dominar, o povo quer sempre liberdade e quer sempre não ser dominado. E aí, nessa disputa, como que você vai conseguir articular essas duas coisas apenas com o poder? Então, não é a partir de ações virtuosas no sentido grego, no sentido medieval, que você vai conseguir o interesse e a pacificação, mesmo que momentânea, desses interesses. Então, Maquiavel traz uma novidade incrível, política é o exercício do poder. E como que você exerce esse poder de uma maneira eficiente? Segundo Maquiavel, lidando com a sua racionalidade, com a fortuna. O que é a fortuna? É o inesperado, é o contingencial, aquilo que não está dentro do nosso cálculo político. Então, para encerrar essa fala de Maquiavel, o príncipe virtuoso é aquele que se adapta ao inesperado de uma maneira rápida, de uma maneira muitas vezes dissimulada, mas muitas vezes simulada. Ele vai ouvindo todo mundo, antecipa todo mundo. E uma última coisa que o Maquiavel fala que é muito foda dentro dessa ideia. O príncipe, para conseguir resistir aos ataques e permanecer no poder, que é a grande questão do Maquiavel, ele precisa se aproximar do povo. Porque, se ele se aproximar dos ricos, esse príncipe cai. Porque os ricos querem derrubar o príncipe. Os ricos, eles não têm interesse. Maquiavel precisa dominar esses ricos. Ele não pode afastar desses ricos. E daí, inclusive, a associação interessante de vários reis absolutistas pegando a obra de Maquiavel para poder justificar os seus poderes. Na verdade, para manter uma sociedade harmônica, então, eis aí uma figura virtuosa, uma figura competente para poder, vamos colocar aqui, manusear o poder em favor de construir uma sociedade harmônica ou uma sociedade que não vire para o caos. E legal também citar a ideia da quebra com a tradição cristã, como você disse. Então, o príncipe não deveria cumprir os dez mandamentos todo o tempo. Então, mentir, trair, matar, fazia parte de um bom governo. Mas, conta para nós, Moisés, como é que essa obra foi escrita ou quando ela foi escrita, que eu acho que isso tem a ver com o final da nossa aula. Essa obra, ela vai ser escrita, então, no momento em que Florença vai ter o retorno desses médicos. E uma coisa que eu acho muito interessante, só uma última provocação sobre Maquiavel, um exemplo que eu escutei de um professor que eu acho incrível, que é o seguinte, se você fosse fazer uma cirurgia na sua cabeça, você ia escolher o melhor médico ou o médico mais honesto? E aí, quando você tem essa provocação, qual que é a ideia a partir do pensamento de Maquiavel? O político e a política tem uma natureza própria. Maquiavel não está dizendo que o povo e a gente deve ser naturalmente mal, traidor, não. Tratou-se de política, o jogo sempre vai ser configurado nessa lógica e aquele mais eficiente nesse jogo vai conseguir trazer estabilidade. Porque se você seguir os seus valores, você vai trazer a desgraça para a sua cidade. Porque se você lutar com alguém que não tem valores, um rei inimigo, você já está em desvantagem se você politicamente agir de forma cristã. E é disso que eu estou falando nesse próximo slide. Olha só que doido. Para a gente encerrar a nossa live, é o seguinte, a última informação que eu acho massa. Como que os médicos retornam à Florença e como que se dá a queda de Maquiavel? Nós vamos ter uma parceria. Os médicos simplesmente vão comprar o cargo de Papa e a gente vai ter o primeiro Papa Médici, que é o Clemente VII, que é simplesmente filho daquele de Giuliano que eu falei no início da live, que morreu. E aí, esse Papa Clemente VII vai fazer uma parceria com ninguém menos que o rei da Espanha. Lembra quando o Celso falou que você tinha patrocínio desses Médici em outros lugares da Europa? Então, Carlos V, que é o rei da Espanha, imperador do Sacro Império Romano Germânico, vai juntar suas tropas junto com os Médici, vai invadir Florença e vai recolocar os Médici no poder. É nesse momento que Maquiavel cai em desgraça porque nós teremos Maquiavel sendo acusado como um traidor, coisa que ele não foi. Maquiavel vai ser demitido e vai ficar o tempo todo querendo voltar ao poder. E aí, nesse momento, nós temos o retorno da família Médici ao poder e Florença vive uma estabilidade enorme. E chegamos ao fim da nossa live. Só para finalizar, por outro lado, apesar dos Médici terem voltado ao poder, trata-se de um período, aí já estamos em 1500 e burdoada, em que a América já era descoberta e colonizada. Então, aquela velha tática do comércio das cidades italianas com o Oriente não era a única e, consequentemente, os lucros antes da expansão marítima gerados na região, eles não mais aconteciam na mesma proporção. E é por isso, talvez, inclusive, que o Renascimento perca força no século XVI, porque o dinheiro que rolava antes não rolava da mesma proporção para poder gerar. Muito embora outros elementos artísticos e outras correntes artísticas e culturais também vão aparecer nesse sentido. Acho que deu para a gente passear legal, não é, mas é? Maravilhoso, cara. Falamos sobre coisa para caramba. Enfim, desejar um bom fim de tarde para a turma e deixar um grande abraço até a próxima live. Falou? Beijo, falou, tchau. Até mais. tchau. Tchau.